Cavaco Chorando É no swing do forró Chamega no forró Bem miudinho, pinicado e safadinho Eu quero ouvir o fuzumeiro Entrou-se a perna e agarra na cinturinha Apertando a menininha Eu quero ver sua descência O Cavaco chorou no pagode Agora vai ser bem melhor Eu quero o Cavaco chorando É no swing do forró Eu quero o Cavaco chorando É no swing do forró Chegou o seu fumeiro implementado Pra fazer o pinicado Pra moçada se agitar Castiga no forró De pé de serra Daquele que teme a terra E vai até o sol raiar Chora Cavaco Chora Cavaquinho Quem é moçada Está dançando miudinho Chora Cavaco Chora Cavaquinho Quem é moçada Está dançando miudinho O Cavaco chorou no pagode Agora vai ser bem melhor Eu quero o Cavaco chorando É no swing do forró Eu quero o Cavaco chorando É no swing do forró Chamega no forró Bem miudinho Pinicado e safadinho Eu quero ouvir o fuzumeiro Entrou-se a perna e agarra na cinturinha Apertando a menininha Eu quero ver sua descer Se o Cavaco chorou no pagode Agora vai ser bem melhor Eu quero o Cavaco chorando É no swing do forró Eu quero o Cavaco chorando É no swing do forró Chegou o seu fumeiro implementado Pra fazer o pinicado Pra moçada se agitar Castiga no forró De pé de serra Daquele que teme a terra E vai até o sol raiar Chora Cavaco Chora Cavaquinho Quem é a moçada Está dançando miudinho Chora Cavaco Chora Cavaquinho Quem é a moçada Está dançando miudinho Goste que a trouxe en Bears Goste que a gente assiste ÀPe loro De pé de serra De pé de serra Akanakáááááááaóaááááááááááuáááááááá Obrigado.